Olá pessoal, eu sou o professor Maurício. Hoje nós vamos falar sobre um assunto fácil também, que é a distância de um ponto na reta numérica à sua origem. Ok? Vamos fazer a seguinte análise. Qual a distância do número menos 3 ao 4 positivo? Vamos lá, novamente eu vou colocar no centro a marca 0. Agora, eu vou representar os números negativos, eu quero ir até o menos 3, não é isso? Então vamos lá, menos 3, então eu tenho menos 1, ok? Eu tenho menos 2, ok? E eu tenho menos 3, ok? Agora eu quero os positivos, os positivos aqui eu tenho o 1 positivo, o 2 positivo, o 3 positivo e o 4 positivo, ok? Vamos indicar aqui o ponto, o menos 3 seria o ponto A e o ponto 4 positivo seria o ponto B. Eu quero saber qual a distância. Se você pensar assim, é fácil, né? Se a gente tem do menos 3 ao 4, do menos 3 ao 4 aqui são 3 números até chegar ao 0 e 4 a chegar até o 4 positivo, então seria o 7. Mas como ver isso? A gente vai olhar até de forma simples, aqui eu tenho o ponto A que é o menos 3 e o ponto B que é o 4 positivo. Então vamos ver quanto que anda, né? Nós temos aqui do menos 3 até o 0, ele anda 3 unidades, ok? Ele anda 3 unidades. E a gente olhar do 0 até o 4, ele anda mais 4 unidades, ok? Ou seja, ao total, ele vai andar quantas unidades? Ele vai andar 7 unidades. Beleza? Ok? Essa relação é interessante para a gente saber. A origem do ponto é o menos 3, correto? E o ponto que a gente está localizando é o 4, ok? São 3 com 4, são 7. É tranquilo isso aqui. Sai do menos 3 até o 0, anda 3, volta 3 e até o 4 anda mais 4. Ao total, 7 números. Beleza? Simples com a anotação, mas é assim que a gente mede a origem de um ponto a reta. A distância de um ponto na reta, que é o ponto que a gente falou aqui, né? Que é o 4, a origem dele, que é o menos 3. Beleza? Então tá, pessoal, até o próximo vídeo. O próximo vídeo é módulo de um número e simetria, ou seja, números opostos. O próximo vídeo é módulo de um número e simetria, ou seja, números opostos.